Salve, salve, vengados e vengadores, beleza? Bora para mais um vídeo no YouTube, hoje um vídeo muito bacana. Essa aqui vai ser a primeira parte que a gente vai mostrar um pouco do cold start dos carros do Venga TV. Porque hoje a gente está com 4 carros para fazer cold start e na verdade a gente consegue até 5, fazer 5 cold start. Mas um está na oficina e a gente está desfalcado também do nosso elenco principal. Está só eu e a Saty. Quando eu for fazer o vídeo completo com 5 carros, eu quero fazer com as crianças ligando o carro. Porque a gente tem dois filhos, um de 3 anos e uma menina de 7. E os dois já sabem ligar os carros. Então hoje vai ser uma palinha de um próximo vídeo que vai vir um cold start com 4 carros do Venga TV. Começando com o mais cobiçado de todos, que é o nosso Golf GTI. Esse aqui é um Golf GTI Stage 4 com escape com o Inox. E ele vai ser o responsável pelo cold start mais assustador do vídeo. Ao ir andando, conforme a câmera vai abrindo, a gente vê mais projetos do Venga TV muito bem montado. Na minha esquerda, o tão sonhado Smurf. O Smurfzinho vai dar um cold start. Vai ser alto, mas não vai ser tão alto quanto o do Golf. Aqui a gente tem o MPizinho, que vai somente ligar o carro. Ele não vai dar aquela gritada. Ele não tem um sistema que dá uma gritada, mas também tem um escape. Então vai fazer um barulhinho quando ligar. E aqui a gente tem o segundo carro que mais vai fazer barulho. Ou talvez até o primeiro. Por quê? Porque a nossa BMW, além de ser Stage 2, 270 cavalos na roda, ela tem a configuração de dom pipe, difusor e abafador esportivo. Quando o difusor está fechado, o cold start dela é alto, tudo, mas nada muito absurdo. Quando o difusor está aberto e desde ontem a gente já deixou estrategicamente aberto, o cold start é muito alto. Então vamos fazer um videozinho da hora. Vocês vão ver as naves do Venga TV gritando. Vizinhada deve me amar pra caramba, né? E não tem o que fazer. Os carros berram mesmo. Vamos ligar e começar o vídeo. Vem, vim, vim, vim. Vamos para o primeiro cold stand. Vamos para o cold start no vídeo, vamos começar com o entre aspas menos interessante, como falei para você, o MPI não tem um sistema quando você liga o carro fica berrando, mas como a gente tem uma configuração de escape bacana, vai dar um barulhinho legal, o que tem nesse carro? Remop do Benga TV, Dom Pipe do Benga TV e o Catback estilo Golf GTI do Benga TV também, só que a gente alterou, a gente colocou o abafador de Golf GTI no meio, tirou o esportivo que a gente está acostumado a vender, colocou o abafador, então todos os cold start de hoje os carros não tem o catalisador, todos os carros tem o Dom Pipe, inclusive o nosso único carro aspirado 1.0 aspirado, agora a Sat vai lá para trás e eu vou ligar o carro e vocês vão ver o cold start aí do MPI. Então o primeiro cold start do vídeo do nosso carro aspirado, do nosso upzinho MPI, como falei para vocês, quando a gente bate a chave ele não dá tanta gritada, ele não liga tão alto, mas você já consegue ouvir na lenta do carro, que é um escape preparado, a gente tem um ronco aí fenomenal, quando dá o pé forte no MPI, o ronco dele é sinistro. Vamos agora falar do cold start do Smurf, o carro mais querido do canal, falar desse carro aqui para mim é a coisa mais fácil do mundo, inclusive vamos falar então da configuração de escape, você está vendo esse escape cabuloso que está no Smurfzinho, mas nem sempre sai por essas duas ponteiras, por quê? Porque ele tem a configuração de Dom Pipe e Difusor, é a primeira configuração porque se você abrir ele já vai sair ali no meio do carro, então abriu no meio do carro, essas ponteiras aqui elas não tem função, quando a gente fecha, obviamente que sai nela, elas tem umas funções sensacionais, é todo 100% funcional, então como que a gente vai fazer o cold start do Smurf? No difusor, desde ontem estrategicamente a gente já deixou aberto, por quê? Porque o cold start na minha visão é fazer barulho, não existe essa, ah eu quero um cold start encorpado, não existe isso, se você fala assim, o ronco do abafador esportivo é mais bonito que o difusor, eu concordo, mas para o cold start é imbatível o difusorzinho aberto, porque afinal fica diretão, fica na boca da turbina e bora ligar o Smurfzinho. É necessário a gente falar também aí do interiorzinho do Smurf antes de dar o cold start, um verdadeiro sonho, banco de M4, volante foi todo mudado, o carro tem muito upgrade e bora então aí dar o cold start do Smurfzinho. E aí E aí Então aqui a gente tem um cold start um pouquinho mais barulhento, estamos subindo o nível do barulho, subindo o nível do cold start, começou no aspiradinho, não muito interessante, somente a ligada, aqui ele já dá uma gritada, mas o cold start da BMW e do Golf GTI, cara, é a mais, porque esses dois carros tem um sistema em que o carro fica dando uma leve acelerada quando liga, e vocês vão entender que na hora que a gente bater, ele vai dar uma gritada monstra, vai ficar uns 30, 40 segundos gritando, e automaticamente o som vai diminuindo, vai baixando, coisas que não faz esses dois ups, mas o Smurfzinho também conseguiu dar uma representada aí com o difusor aberto. Chegou a vez dela, a minha incrível BMW 320i, um carro que a gente comprou para usar bastante no dia a dia, temos usado bastante no dia a dia, mas quando que a gente quer esportividade, acelerar, pode ter certeza que o carro se comporta perfeitamente e bora para o cold start dela. Nossa BMW é muito louca no interior também, tem como melhorar, obviamente, mas esse carro já me encanta do jeito que é, e a única modificação que a gente tem é o que eu falei, downpipe, difusor, o nosso remap monstro e o abafador esportivo. Estratégicamente, deixamos ontem o difusor aberto, então quando eu ligar hoje, esse aqui vai ser alto, rapaziada, se liga. Estratégicamente, deixamos um pouco mais rápido, então quando eu ligar hoje, então esse foi o cold start da nossa BMW 320i, unido às galinhas da Angola também, que começa a fazer o cold start delas, BMW mostra, está ligada, agora, rapaziada, agora, agora é brincadeira de gente grande, agora a gente vai dar o maior cold start de todos os nossos carros, de todos os carros que eu já tive, nenhum carro do Benga TV tem um cold start tão forte, tão absurdo, como a gente vai mostrar do nosso Golf GTI. Nosso Golf GTI, que é uma nave e está sendo sorteada, esse carro pode ser seu em sorteiobengatv.com.br, um carro muito bem pensado, um carro muito bem montado pelo Benga TV, que está sendo sorteado, são 450 cavalos, escape full inox 304, e o carro é um verdadeiro sonho, tem que comprar pelo menos um número para entrar na brincadeira, se você quiser comprar dois números, já cai drasticamente o valor, e vai caindo o valor conforme vai comprando o número. Confira em sorteiobengatv.com.br, eu vou deixar o link nos comentários, e vai chegar a hora agora do maior cold start do vídeo. Antes de ligar o carro, eu vou falar o que eu falo em praticamente todos os vídeos, quando a gente está abastecendo no Instagram e no YouTube. Esse carro roda praticamente 100% no etanol, então a gente coloca 5 litros de gasolina para 45 litros de etanol, completando 50 litros no tanque. 5% entra de OctaPro, gasolina premium, para auxiliar na primeira partida, em dias frios como esse. A gente está fazendo 16 graus, por mais que esteja sol, a gente está com um dia frio hoje. Então a gente vai começar a ligar o carro, pode ser que ele não ligue de primeira, mas por conta da configuração de etanol, e tudo isso só é possível porque foi feito todo o trampo do carro para isso, para ele poder rodar no etanol. Vamos no cold start do bichão. Já estamos de dentro do nosso Golf GTI, que cockpit maravilhoso, e vamos embora, vamos fazer o cold start aí do Golf GTI. e vai! e vai! e vai! e vai! . 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 Então o nosso Golf dá aquela gritada Como falei para você Agora dá uma amenizada Agora cai o barulho E agora é a gente deixar o carro esquentar Porque a gente, além de dar o cold start bonitinho A gente tem que deixar o óleo daquela esquentado Então a gente vai finalizando mais um vídeo no Youtube Espero que tenham gostado aí da barulheira Dos nossos projetos Então para recapitulando Golf GTI Stage 4 Escape Fluinox 304 Um abafadorzinho mínimo Aqui para trás Por isso que ele tem o ronco mais agressivo De todos, o ronco mais alto Umpzinha MPI Stage 2 Don Pipe Com o abafador do Golf GTI JK Em uma ponteira Ronquinho filé, ronquinho do aspirado ficou top Smurfzinho no Don Pipe Difusor Que foi feito o cold start E a nossa BMW também no Don Pipe Difusor Onde liga bem alto Isso aqui é uma palinha do que a gente vai fazer Está faltando um carro do Benga TV que é o Gargamel Que é outro upzinho TSI Que tem um cold start também Tanto nos abafadores esportivos Ou no Difusor de Escapamento Mas isso a gente vai fazer Com os nossos filhos Com a criançada aqui Para todo mundo ligar cada um o carro Fechou? Vamos finalizando mais um vídeo Espero que tenham gostado do conteúdo Mandando vídeo todos os dias no Youtube Solta o like Se inscreva no canal Tomo junto Aquele abraço Obrigado os bengadores Tchau 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 Tchau